Todos nós temos a triste mania de acreditar que sempre dará tempo. Dará tempo de ligar amanhã para a pessoa que se ama. Talvez ter aquela conversa sincera, olho no olho, no final de semana. Quem sabe pedir desculpas com quem se errou na semana que vem. Mas acredite, jovens, nem sempre dá tempo. E nós não temos o menor controle sobre ele. Se você ama, ligue hoje e fale. Se você precisa conversar olho no olho, converse hoje. Se você errou, peça desculpa hoje. Você não sabe se terá o amanhã, se terá o final de semana, se terá a semana seguinte, se terá anos, décadas, séculos. Então aproveite, aproveite o momento. Faça quem você ama e dormir feliz. Peça perdão e viva o dia.